Na aula de hoje vamos falar sobre a desigualdade de Gensee e para poder falar dela primeiro vamos ver a relação entre a derivada segunda e a convexidade. Então vamos recapitular o que é a definição de função convexa. Então dizemos que a função f é convexa no intervalo a b, se para todos x1 e x2 nesse intervalo, de um λ entre 0 e 1, o f de uma combinação entre x1 e x2 for menor ou igual que um λ f do x1 e um menos λ f do x2. Ou seja, se a gente pegar algum ponto qualquer que esteja entre x1 e x2, que então é um ponto λ x1 mais um menos λ x2, um ponto que está entre x1 e x2. Se a gente olhar, avaliar a função nesse ponto, se ela for menor do que o valor da combinação do λ fx1 mais um menos λ fx2, que seria então esse valor aqui, que está nessa corda. Se isso ocorrer sempre para todo λ entre 0 e 1 nesse intervalo, a gente fala que a função é convexa nesse intervalo. Então, exemplos de funções convexa, por exemplo, x ao quadrado, exponencial x, x log x, todas são convexas. E a gente fala que é estritamente convexa se a igualdade for verdadeira apenas nos extremos, quando λ é igual a 0 ou λ é igual a 1. Então vamos ver aí o teorema que fala sobre a derivada segunda e a convexidade. Seja uma função, mas f, se ela possui a derivada segunda e não é negativa em um intervalo, a função é convexa no intervalo. E aí a gente pode ver outro caso. No caso dela ser positiva, a gente vai ter um caso de ser estritamente convexa. Para entender a demonstração, vamos fazer a expansão em série de Taylor do f em torno de um determinado ponto x0. Então está aí a fórmula da série de Taylor, onde a gente fez a expansão até o segundo termo. Então fx fazendo a série de Taylor em torno de x0 fica fx0, mas a derivada é no x0, x menos x0. E tem o termo aqui do erro, onde esse x estrela é um ponto que está no intervalo entre x0 e x. Então se a gente supõe que o nosso f é uma função que, por hipótese, a derivada segunda é não negativa, como está aqui. Então isso aqui. Então o último termo que está aqui é um termo não negativo. Uma vez que a gente tem então essa parte não negativa, isso aqui também, já que ele é o quadrado. Então esse termo todo é não negativo. Então isso significa que se eu suprimir esse termo que é não negativo, se eu suprimir isso aqui, eu deixo de ter uma igualdade e passo a ter esse aqui. Porque o f é exatamente igual a essa soma. Esse termo é não negativo. Então, se eu suprimir esse termo, eu posso falar que fx é maior ou igual que o fx0 mais a derivada em x0, x menos x0. Então vamos avaliar agora, no caso, quando x0 for λx1, 1 menos λx2. e o x igual a derivada em x1. Então substituindo aquela equação. Então aqui o fx1, onde é o x é x1, e o x0 está aqui. Então simplesmente substituindo na equação, quem é o x0, né, e o x. Então aqui ele tinha, né, o x, menos x, menos x0. Aí o x é o λx1 mais 1 menos λx2 menos x0. ou menos, aliás, o x é o x1, né. Então x1 menos o x0, que é λx1, mais 1 menos λx2. Então fica exatamente o que está aqui, né, x1 menos o x0. Então a gente tem o x0 aqui. Então x menos x0. E agora a gente pode colocar, né, aqui a gente tem 1 menos λx1, né, que é 1 menos λx2. Colocar 1 menos λx2, né. Então fica essa expressão. Nesse, agora a gente avaliar no x igual a x2. Então mais uma vez, a mesma expressão, então, onde era x, fica o x2. Né, aqui novamente o x0. E agora, né, a gente pode, né, este x2 vai cancelar com esse 1. Então fica menos λx1 e mais λx2. Então colocando λ evidência, fica x2 menos x1. Então chegamos nessa expressão aí. E aí agora a gente pode, né, vamos fazer uma combinação das duas, né. Vamos pegar a primeira, multiplicar por λ, né, que é 4x1,94. A segunda é multiplicar por 1 menos λ, que é 4x1,95. E somar as duas. Então, é esse lado aqui. E do outro lado, né, como na equação 94,95 a gente tinha desigualdade, então aqui continua sendo a mesma desigualdade. E vamos pegar o resultado que tinha da equação 94, né, então multiplicar pelo λ. Vou colocar aqui o λ que a gente multiplicou. E a equação 95, a gente multiplicou por 1 menos λ, aparece aqui o 1 menos λ. E agora o que a gente pode ver? Aqui tem o λ, fx0. Aqui tem o menos λ, fx0. Então esses dois vão se cancelar, né. Esses dois cancelam. E aí fica o 1, fx0. Que é o que está aqui. O outro termo também vai se cancelar todo, né. Aqui a gente tem o λ, que equivale a esse λ que está aqui. Esse 1 menos λ que equivale a esse 1 menos λ que está aqui. A derivada está aqui. E esses dois termos, um é oposto do outro. Então, somando os dois, dá zero. Então esses dois termos todos se anulam. Então fica apenas aqui o fx0. E o x0 que a gente escolheu era esse aqui. λx1 mais 1 menos λx2. Então a gente partiu da derivada segunda. Por hipótese, a gente supôs então que a derivada segunda é não negativa. E por consequência, a gente chegou nessa relação. O que significa ser convexo. Significa que essa função f é convexa. Então, a derivada segunda não negativa implica em ter uma função convexa. Nós vamos utilizar, então, agora esse resultado desse teorema para mostrar a desigualdade de Jensen. Diz que seja uma função f convexa em x e uma variável aleatória x. Então, o valor esperado de fx é maior do que f do valor esperado de x. E se f for estritamente convexa, você vai ter igualdade. E aí nós vamos ver a demonstração por indução. Então, vamos supor que o caso de uma distribuição com dois pontos de massa e aí com dois pontos de massa é o caso trivial. Então, se é o valor esperado de fx é p1 fx1 mais p2 fx2. Considerando que a gente tem, então, dois pontos de massa só. Probabilidades p1 e p2 somando igual a 1. E aí, utilizando que a função f é convexa, então, a gente vai ter que ser maior ou igual que f p1 x1 e p2 x2, que é o valor esperado de x. Para uma distribuição com mais de dois pontos, nós vamos fazer a demonstração por indução. Então, vamos supor que o teorema seja verdadeiro para uma distribuição com k menos um ponto de massa. Aí, para uma distribuição com k ponto de massa, a gente pode escrever a relação e depois nós vamos mostrar que vai ser válido para k. Partindo, supondo que k menos um é verdadeiro. E, para o caso, com dois pontos de massa, a gente acabou de ver que ele é verdadeiro. Então, se a gente fizer essa demonstração, a gente mostra, então, que vai ser válido para todo k. Então, para fazer isso, a gente vai escrever cada um dos pontos de massa pi em função dos demais. Então, a distribuição de pontos com k pontos, a gente vai escrever ela, os pi's em função dos outros pi's de 1 a k menos 1. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, o que a gente quer fazer é escrever as probabilidades na distribuição de massa com k menos um pontos em função dos pontos de massa para k pontos. Então, se a gente usar isso aqui, é fácil ver, né? Vamos fazer o somatório desses pi linhas com o ívita variando de 1 a k menos 1. Então, substituindo quem que é o pi' que a gente definiu, então, fica esse somatório de 1 a k menos 1 e aí fica o pi sobre 1 menos pk. 1 menos pk é constante, então, a gente pode tirar para fora do somatório e aí fica o somatório desses k menos 1 pontos dos pi's. Então, eu estou somando todos os pi's aqui, né? Esse termo aqui do somatório é todos os pi's, exceto o último. Se todos os pi's, se os pi's são uma distribuição, então, a soma deles tem que dar 1. Então, soma de todos menos o último é 1 menos o valor do último, 1 sobre pk. E dividido por 1 menos pk, então, isso dá 1. Então, o somatório dos pi' também dá 1. Então, esses pi' dessa forma também são uma distribuição. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o valor esperado do fx. O valor esperado do fx, né? Então, por definição do que é o valor esperado, o somatório do p vezes o f. Então, está aqui. E agora, vamos usar o que a gente falou aqui atrás, né? Quem que é a relação entre o p e o p', né? A distribuição de massa com k pontos, com k menos 1 pontos. E nós vamos separar, então, esse somatório, um somatório com k menos 1 pontos e o último termo. Então, separando o último termo e cada um dos pi's, como a gente mostrou na transparência anterior, né? Cada um dos pi's é esse valor aqui. Pi' vezes 1 menos pk. 1 menos pk, a gente pode colocar em evidência, direita do somatório. No final, a gente chegou nessa equação. Então, esse termo que a gente chegou aqui, é note que é, tem a mesma cara que esse, porém com k menos 1 pontos, ao invés de ter k pontos. Então, o que a gente tem aqui é o valor esperado, né? É do fx, é quando a gente considera a nossa distribuição com k menos 1 pontos. E aqui, a gente vai utilizar a hipótese de dedução. Então, a nossa hipótese de dedução é que isso é maior ou igual o f do valor esperado de x. Então, reescrevendo aqui, né? O f do valor esperado de x está aqui. Então, agora, vamos juntar os termos, né? Na verdade, vamos utilizar que a função f é convexa. Então, o que a gente tem aqui é o nosso 1 menos λ, o f de um determinado x, mais o λ do f de um determinado x. x1, x2, né? E aí, vamos utilizar, né? Que a função f é uma função convexa. Então, se ela é uma função convexa, esse cara que chegou aqui vai ser maior ou igual do que o f da soma, né? Do x1 e o x2 ali, né? O λx... 1 menos λx1 e o λx2, né? Então, aqui, 1 menos λx1 o λx2. E agora, a gente pode, né? Somar todo mundo no somatório, né? Juntar os dois somatórios. Juntar os dois termos, né? Voltar quem que é o... Substituir quem que é o p' de novo, né? Vai cancelar esse 1 sobre p, vai ficar o próprio p e junta os termos, né? Onde parece que o k é um termo e os outros k menos um termos. Então, fica o somatório inteiro. Então, esse aqui que a gente chegou no final é o valor esperado de x. Então, f é o valor esperado de x. Então, dessa forma, a gente mostrou o que a gente queria, né? Então, dado a função sendo convexa, a gente mostrou que o valor esperado do f de x é maior ou igual que o f do valor esperado de x. Então, a gente supôs que para k menos um pontos, uma distribuição com k menos um pontos é válido e mostramos que, então, vai ser válido para k. Como a gente sabe que para k igual a 2 é verdadeiro, logo, a gente conclui que vai ser verdadeiro para qualquer k. E assim, está demonstrada a desigualdade de Jensen. Aqui, a gente tem uma demonstração gráfica do que a desigualdade de Jensen faz. Então, a gente tem uma função f que é convexa e a gente tem aqui uma determinada distribuição, né? Então, essa linha pontilhada aqui é uma distribuição com um determinado valor esperado. Aí, o que a gente vê aqui se a gente mapear através desse f o valor esperado, então, a gente acha esse valor aqui, né? O f do valor esperado e ele vai ser menor do que o valor esperado do f. Então, porque essa distribuição como essa função, né? Como ela é convexa, né? Ela distorce mais, né? Os lados, esse lado de cá do que o lado de cá. Deslocando, então, né? O valor esperado. Então, acaba que o valor esperado do fx, né? É maior do que o f do valor esperado x. E usando a desigualdade de gência, a gente pode mostrar esse lema aí que a divergência que a gente já definiu, né? É maior ou igual que zero com igualdade se somente as distribuições forem iguais. Então, a gente vai mostrar na verdade que menos a divergência é menor ou igual que zero. É a mesma coisa que mostrar que a divergência é maior ou igual que zero. Então, nós vamos chamar aqui de sp, o suporte, onde o p é maior do que zero. E vamos começar aqui, então, com a divergência de p e q. Então, a divergência de p e q menos a divergência de p e q, né? Então, aqui a definição, usando a definição do que é a divergência. Bem, esse somatório em todo x é igual ao somatório apenas no suporte porque os termos em que o p é zero, né? A gente com zero log zero é zero. Então, não vai alterar na soma. Então, a gente pode fazer o somatório apenas no suporte. É a mesma. E, continuando aqui, então, a gente pode trocar aqui o menos, né? E inverter o que está dentro do log, né? Então, invertendo aqui. E o que a gente chegou aqui, então, no final, a gente tem o valor esperado do q sobre p. Log de q sobre p. E agora, a gente tem a função log, né? Que é uma função côncava. Então, aí, a desigualdade de gência vai ser invertida, né? Então, a gente mostrou na desigualdade de gência que para uma função convexa, o valor esperado do fx é maior ou igual do que é o valor esperado de x. E, no caso, de ser uma função côncava, então, aqui, a gente vai ter o valor esperado do fx vai ser menor ou igual ao f do valor esperado de x. Então, nós escrevi aqui, né? Então, o valor esperado usando que a função é côncava, né? do fx vai ser menor ou igual que o f do valor esperado de x. Então, usando a desigualdade de gência, a gente vai ter, então, que aquilo ali é menor ou igual do que o f do valor esperado de x. E aí, reescrevendo, né? Quem que é o valor esperado? É esse aqui, né? O valor esperado. A gente pode cancelar aqui o p. Fica um somatório apenas em q. Agora, esse somatório é no suporte de p. O suporte de p a gente pode estar somando, né? Ele pode ser um suporte que não é coincidente com o suporte de q. Então, esse somatório no suporte de p pode estar faltando alguns valores, né? Em que o q seja maior do que zero. Ou pode ser um suporte coincidente, né? Então, por isso, a gente escreve aqui que isso é menor ou igual o somatório em todo o domínio. Então, agora aqui o somatório é em todo o domínio. O somatório de q é em todo o domínio. E esse somatório agora é 1. e log de 1 é zero. Então, a gente mostrou que menos de divergência é menor ou igual a zero. Logo, a divergência é maior ou igual a zero. E a informação mútua é maior ou igual a zero e vai ser igual a zero se x e y for independentes. Como a informação mútua é a divergência, né? Então, é fácil constatar, né? Que vai ser, então, maior ou igual a zero, né? Já que a gente acabou de mostrar que a divergência é sempre maior ou igual a zero. E aí, a gente vai ter a igualdade no caso em que a conjunta foi igual ao produto das marginais. Ou seja, quando a gente tiver independência. E aqui, vamos ver uma outra forma de mostrar o valor máximo, o limite máximo para a entropia. A gente vai ver a divergência entre a distribuição e a distribuição uniforme. Então, vamos chamar de U a distribuição uniforme e aí, vamos calcular a divergência entre a distribuição P e a distribuição uniforme. Então, aqui, né? Equação de definição do que é a divergência. Vamos usar a propriedade do log, né? Então, o log do produto é a soma dos logs. Então, fica a soma dos logs, né? Soma o log com P e o log de 1 sobre U. Esse termo daqui é menos a entropia. E esse termo daqui, né? Então, esse termo aqui é constante. Onde o U é a distribuição uniforme. Então, o U é 1 sobre o número 1 sobre o tamanho do alfabeto. Então, fica o log do tamanho do alfabeto que a gente pode colocar em evidência para fora do somatório. E aqui fica o somatório de P que dá 1. Então, fica o log disso menos isso. E a gente já viu que a divergência é maior ou igual que zero, né? Então, usando que a divergência é maior ou igual que zero, logo, a gente acha que a entropia é menor do que o log da cardinalidade do conjunto. E aí, a igualdade vai ser obtida quando P e Q foram iguais. Quando a divergência foi igual a zero. P e Q foram a mesma distribuição, ou seja, quando P for uniforme. Quando P for uniforme, a gente atinge o máximo, que é a entropia máxima, que é o log da cardinalidade do conjunto. E agora, vamos mostrar que condicionar reduz a entropia, né? Então, vamos comparar a entropia de incerteza sobre X e a incerteza sobre X dado o Y. Isso, na média, pode dizer algo sobre X reduzindo a entropia. Então, vamos mostrar aqui que a entropia condicional é menor ou igual a que a entropia de X. E vai ser igual quando X e Y forem independentes. E aí, a gente pode usar aquela relação que a gente já viu antes, usar o que a gente acabou de mostrar há pouco tempo, né? Que a informação mútua é maior ou igual que zero, já que a divergência é maior ou igual que zero. Então, logo, a gente conclui que a entropia condicional não vai aumentar a incerteza, né? Condicionar não aumenta a incerteza. Entretanto, é interessante mostrar que quando a gente condiciona a um evento específico, então, a gente pode ter uma incerteza maior do que a incerteza em relação a X. Quando a gente condiciona o X a um determinado evento específico. Mas, na média, quando a gente tirar a média ou calcular o valor esperado, não vai aumentar a incerteza. E aí, usando essa proposição que a gente mostrou, a gente mostra uma outra em que a entropia de um conjunto de variáveis eletrois é menor ou igual do que a soma das entropias delas independentemente. Então, para demonstrar, a gente usa a primeira regra da cadeia, então, a entropia do conjunto é igual a somatória das entropias condicionais e a gente usa a proposição que a gente acabou de mostrar que condicionar não vai aumentar a entropia. Então, a entropia condicional é sempre menor do que é menor ou igual que a entropia do X.